O prefixo multi vem do latim multus, que significa vários, diversos. Fácil, né? Difícil encontrar alguém que se adeque tão perfeitamente a esse prefixo como o nosso convidado de hoje. Sim, porque ele tem uma série de habilidades, que aliás desenvolve com tanta ousadia. E foi um dos artistas que mais quebrou barreiras de comportamento sem medo. Senhoras e senhores, com vocês, Neymar do Grosso. Ney, uma das figuras mais amadas para mim, da nossa música, da nossa cena. Puxa, quando eu voltei de Londres, eu encontrei esse pessoal aí, com o Ney com aquelas roupas, né? E o jeito. E é maravilhoso o modo como ele conduz o negócio, se mantendo assim, firme. E é tão lindo. Ney é uma das pessoas mais amadas da minha vida. Ney, uma honra ter você aqui com a gente no Persona. Estamos muito felizes com a sua presença. Eu também. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Ney, você não se diz cantor, músico. Você se diz artista. E aí a gente vai além, porque você é um multiartista, né? Além de cantor, é coreógrafo, cenógrafo, ator, diretor, iluminador, enfim, figurinista. E aí vai. Então, você tem uma vida para lá de Ativa. E, assim, não dá nem para resumir em duas, três biografias, quanto mais numa entrevista. Mas a gente vai tentar, né, Ativa? A gente tenta, né, Cris? Para começar, a gente queria saber, porque essa sua veia artística, ela começa desde cedo, não, Ney? Sim, desde criancinha, eu sempre quis ser artista, né? Com sete, oito anos, eu cantava num parque de diversões que tinha perto da minha casa. Eu fui criado num subúrbio do Rio de Janeiro, né? Meu pai era militar, então a gente andou por muitas partes e, finalmente, no Rio de Janeiro, paramos e fomos morar em Padre Miguel, primeiro em Marechal Hermes, que tinha um campo da aeronáutica, ele era da aeronáutica, depois fomos para Padre Miguel. E Padre Miguel, eu tinha que estudar em Campo Grande, então eu tinha que pegar um trem todo dia para ir para o colégio. E perto da minha casa tinha um parque de diversões que tinha um programa de calouros. Eu não pensava em ser cantor, mas eu achava assim, ah, vou lá, né, cantar, né? O que você cantava? Eu me lembro de Jezebel. Jezebel? É, que eu lembro bem que eu cantei uma vez, Jezebel, que é uma música que o Jorge Goulart cantava, né? A última vez que eu fui, o camarada, porque tinha alguém cantando não sei o quê também, e aí eu estava ali atrás com os outros, porque era tudo criança, né? Aí eu disse assim, vamos dançar, e comecei a dançar, menina, o camarada foi lá e me disse assim, eu disse, que história é essa de dançar? Menino não dança? Eu disse, pô, como é que menino não dança? Por que que menino não dança? Então eu tive muitas coisas na infância que me diziam que menino não fazia, que não sei o quê não fazia, e eu achava que podia fazer, né? Aí pegando um gancho nisso que você está falando, você nasceu, vocês estavam morando no Rio de Janeiro, mas você nasceu lá em Bela Vista, Mato Grosso. Sim, fronteira com o Paraguai. Fronteira com o Paraguai e tal, né? E você disse que na sua infância você sofreu muito bullying, né? Porque por conta disso você preferia se isolar. Olha, não era por conta do bullying. Eu sempre fui introvertido, né? Embora tenha ocorrido em alguns lugares, assim, na escola, por causa da voz, que é uma voz que era minha, muito fininha, né? Mas não foi por isso, não me recolhi por isso. Eu sou recatado, sempre fui. Então eu preferia, em vez de jogar futebol com os amiguinhos todos, eu ficava debaixo de uma mesa desenhando, sabe? E cheguei a desenhar. Bom, foi minha primeira manifestação artística. E eu pedi para o meu pai para estudar pintura, e ele disse na minha cara assim, eu não quero filho artista. Aí disse, não quero, já me deu. Pronto. Vai ser isso, né? Ney, e a gente preparou um quadro sobre uma artista que causou um baita impacto em você. Vamos ver quem é. Elvira Pagã nasceu em 1920, em Itararé, interior de São Paulo. Ainda criança, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde estudou em Colégio de Freiras. Na adolescência, começou na carreira artística com sua irmã Rosina, com quem formou a dupla Irmãs Pagãs, cantando sambas e marchinhas de carnaval em turnês pelo Brasil e pelo exterior. Aos 20 anos, Elvira partiu para sua carreira solo, onde se destacou no teatro de revista, e com sua beleza escultural, se tornou uma das maiores estrelas e sex symbols do país. Naqueles moralistas anos 40 e 50, Elvira tinha um espírito rebelde e audacioso. Foi a primeira mulher a usar biquíni em Copacabana e, por causa do seu comportamento, foi presa e agredida várias vezes. Mas resistiu e acabou quebrando paradigmas com sua postura inegociável de ser do jeito que queria ser. Dentro de seus inúmeros fãs, um deles era o nosso convidado Neymato Grosso, que na juventude encantou-se com ela. Foi mais grave, porque não foi na juventude, foi na infância. Você era criança. Eu era criança. Minha mãe não frequentava rádios, estações de rádio, mas ela resolveu ir no programa de rádio e me levou. E surge essa mulher, linda, com aquele... A roupa que ela usava eram uns farrapos de pele de onça, assim, sabe? Parecia uma revistinha que tinha, não sei se vocês lembram que tinha... Era Nioca ou Nayoca, que era a rainha da mata. Da mata, da floresta. E eu achava que era ela. Quando eu vi, eu achei que era ela. Mas eu tive um impacto muito forte mesmo, porque, primeiro, que eu nunca tinha visto uma mulher seminua. Gostando de estar seminua, não é isso? Se exibindo seminua. Se exibindo seminua. Aquilo, para mim, foi um choque, assim, mas um choque num sentido interessante, porque aquilo me deixou curioso. Por que ela faz isso? O que é isso que ela está fazendo? Agora, tem também uma história da Carmen Miranda no terreiro de Candomblé? Não tem uma história dessa? Olha, isso na Bahia também. Aí eu era desse tamanhinho. A nossa casa era assim, a Maralina, hoje em dia não existe mais, porque eu já fui lá e não encontrei mais. Era assim, uma casa na parte mais alta da praia, uma casa grande. Embaixo era o mar. Atrás da casa tinha uma leiteria. Olha como eu lembro de tudo isso. Eu lembro mesmo, sempre lembrei. E tinha um terreiro de Candomblé. E eu ouvia falar de Carmen Miranda. e tinha visto fotos de Carmen Miranda. Quando eu fui lá, eu achava que aquilo era a Carmen Miranda. Porque a Carmen Miranda se vestia de baiana. Então, eu achava que aquilo era a Carmen Miranda. Então, eu fugia de casa para ir assistir a Carmen Miranda. No terreiro de Candomblé. No terreiro de Candomblé. E uma vez, a primeira vez que eu fiz isso, minha mãe achou que o mar tinha me levado. Aí foi uma confusão danada. Começaram a andar atrás de mim. Aí chegaram lá, eu estava lá em um cantinho do terreiro, sentado, agachadinho, vendo. Assistindo a Carmen Miranda. Assistindo a Carmen Miranda, que para mim era aquilo. Genial. E agora, como você já falou, o seu pai não queria que você fosse artista. Não aceitava o seu jeito de ser. Enfim, ele era bastante rígido. E ele foi, como você já declarou, acho que a maior autoridade que você já enfrentou na vida. Sim, porque era a autoridade na minha vida. Não era ditadura militar. Não era governo. Era meu pai. Eu não respeitava ele. Eu tinha medo dele. Uma vez eu falei para ele, eu não te respeito, eu tenho medo de você, mas medo vai passar um dia. E ele, eu era o único rebelde da família. Todos os irmãos, as irmãs, todos se submetiam ao que ele queria. Eu não. Eu não. E ele me odiava. Uma vez ele me deu uma surra que os vizinhos tiveram que interceder porque acharam que ele ia me matar. Sabe por quê? A surra é porque ele me batia e dizia assim, chora. Eu disse assim, não choro. Eu tinha sete anos. Foi quando nós fomos morar no Rio de Janeiro. E ele dizia assim, você vai chorar. Eu disse, eu não vou chorar. E não chorei. Minha mãe jogava um espanador em mim e eu chorava. Uau. E foi por isso que você foi parar na aeronáutica? Não, não por ele. Não por ele. Eu fui para sair de casa. Era o pretexto que eu tinha porque eu morava em Campo Grande e tinha 17 anos e a aeronáutica você podia se alistar com 17 porque você vai voluntariamente. Então eu me alistei na aeronáutica, lá em Campo Grande, mas na mesma hora transferi meu alistamento para o Rio de Janeiro. E aí eu transferi meu alistamento para lá e fui servir lá. Meu pai disse que eu não iria. Eu disse, vou, sim. Agora é tarde. Eu já transferi o alistamento. Eu vou. Aí ele disse assim, se você sair de casa, eu nunca vou te ajudar. Eu disse, não, eu não quero nada de você. Eu quero viver minha vida apenas. Não quero nada. Não se preocupe, porque eu não vou te pedir nada. Quer dizer, era um embate constante. Era um embate constante. Aí então eu vou falar o que ele me disse uma vez. Isso ainda, eu era um adolescente, recém entrado na adolescência. Ele disse assim, ele era espírita. Aí ele me disse assim, numa outra encarnação você me venceu, mas nessa você não vencerá. Eu disse, vou vencer. Caramba. E sabe como é que eu venci? Beijando ele. Mais tarde. O único filho que beijou ele a vida inteira. É, muito mais tarde. Mas naquele, aquele beijo quebrou isso. Sabe? E a partir dali, toda vez que nós nos encontrávamos ou nos despedíamos, a gente se beijava e se abraçava. Nunca outro filho ousou se aproximar dele e beijar ele. Sabe? Quebrou isso. Quebrou isso. E nós ficamos amigos. E na aeronáutica foi quando eu fui para Brasília. E aí você foi funcionário público e trabalhava num laboratório de anatomia, é isso mesmo? Anatomia patológica. Dá para imaginar Neymato Grosso nesse trabalho, né? Olha, mas o trabalho em si não era... O ambiente é que é, porque tinha uma sala de autópsia, que é a primeira vez que eu vi uma pessoa toda aberta, eu cheguei, eu fiquei três dias que eu não conseguia comer. Uau. Porque não é só ver, é o cheiro que exala, né? Mas depois eu acostumei, também acostumei. O meu trabalho era o seguinte, tudo que tirava dos corpos ou dos pacientes no hospital, mandavam para mim. Eu tinha uns equipamentos que passava por vários... Era um processo enorme, que eu não vou descrever tudo. Passava por vários líquidos. Aquele material ia para uma parafina, né? Eu fazia um bloco. Quando aquilo endurecia, eu tinha um micro... Uma coisa que cortava em micro fatias e eu colocava aquilo em lâminas e botava um foguinho embaixo, aquilo derretia a parafina e ficava só o que tinha que ser examinado. Ali já tinha passado por vários processos, assim, de corantes e eu, quando olhava, já sabia quando era câncer. Porque eu fiz tanto que eu comecei a entender, sabe? E eu entregava para o médico patologista, que era o doutor Miziara, que era o chefe da patologia lá em Brasília. Além disso, você trabalhou com crianças também, em fase terminal? Sim. Porque eu enjoei disso aí, né? Enjoei desse trabalho e o diretor do hospital era meu amigo, assim. A gente... Era meu amigo, porque naquela época Brasília não tinha essa coisa de ah, eu sou mais, eu sou menos. Não tinha isso, né? Tanto que num prédio morava uma pessoa que varria o Senado, tinha o senador, tinha não sei o quê, era tudo misturado, né? E aí eu fui lá nele. Aí eu disse assim, olha, eu estou enjoado de lá. Não, antes eu tinha passado pelo... Desenhava gráficos cardiológicos. Porque não tinha... Era tudo na mão. Tinha computador, né? Não tinha computador, não tinha nada. Você tinha que fazer, era tudo na mão. Eles sabiam que eu desenhava, então eu fui lá fazer esses gráficos. Depois eu fui pedir para o diretor. Eu disse assim, vem cá, você não pode me botar trabalhando com louco, com criança, que era o que me interessava. Diz assim, olha, com os loucos não há o que fazer, não tem o que fazer. Não tem... Com as crianças tem lá uma sala vazia, na outra sala tem uma professora. Se você quiser ficar lá fazendo recriação infantil com elas, você pode. Aí eu fui para lá. E aí, com o tempo, eu consegui licença para tirar as crianças daquele andar, levar lá para baixo, porque atrás do hospital tinha um bosque de eucaliptos. Então, eu ia para lá e eu ficava de quatro e elas montavam em cima de mim. Eu era o brinquedo delas, na verdade. Agora, nessa época, você já gostava de cantar, né? Sim. Mas preferia ser ator. Você achava que seria melhor ser ator por conta da sua voz? Você acha que as pessoas estranhavam a sua voz? Eu cantava num coral. Cantava num coral. Cantava num coral. E eu achei, eu tive... E fui cantar no coral porque não tinha o que fazer em Brasília. E todos os amigos que eu fiz em Brasília, estou te falando de 61, 62. Brasília foi inaugurada em 60. Não estava pronta. Não tinha... A W3 não tinha asfalto, o eixo não tinha asfalto, não tinha grama, sabe? Então, era essa situação. Aí, os amigos todos cantavam no coral. Que era o coral do Elefante Branco, que era um colégio secundário que tinha lá. E aí, eu fui pra lá ficar junto com os amigos, né? Eu gostava de cantar. E aí, tinha partitura, todo mundo lia partitura. Eu não lia partitura, mas eu tinha bom ouvido. Então, eu era do naipe e dos tenores. Então, os tenores cantavam e eu decorava. Então, eu cantava sem ler porque eu já... já tinha decorado aquelas partes todas, né? E aí, eu comecei a dizer assim, deixa eu ver como é que é cantar a parte dos contraltos. Por um homem cantar contralto, eu tenho que fazer uma oitava acima do que elas estão cantando para soar, né? Na mesma voz delas. Mas eu ficava baixinho, fazendo aquilo baixinho, assim, sabe? Pra ninguém prestar atenção porque era uma voz de mulher, né? Uhum. E aí, um dia, o maestro percebeu que eu estava fazendo isso, parou o ensaio e deu uma aula. Sua voz é uma coisa rara. Isso antigamente castravam as crianças para que não perdessem essa voz e começou a encher minha bola. uma coisa que eu achava que era um defeito, né? A partir dali, eu não olhei mais como um defeito, né? Então, depois eu cantei no Madrigal, que eram só homens cantando e as vozes femininas também eu fazia. Porque Madrigal, renascentista, não tinha mulher cantando, né? Era só homem, né? Então, essas coisas todas eu exercitei, assim, né? Mas foi lá também que você se descobriu como ator, né? Eu fiz um curso de teatro para sair da extrema timidez. Eu entrava num lugar, num ambiente, numa festa, eu não conseguia dar boa noite para ninguém, eu não conseguia me comunicar com ninguém. Eu entrava mudo e saía calado. E isso me afetava. Eu dizia assim, pô, você é um anormal, você não tem, né? Aí eu disse, se eu vou fazer um curso de teatro, abriram um curso de teatro lá, e eu me matriculei para ver se aquilo me obrigaria, né? A ser mais sociável, assim, né? Funcionou? Funcionou, funcionou. Porque ali eu já encontrei outros amigos, né? E chegamos a ensaiar uma peça do Dias Gomes, A Invasão, só que quando a gente ia estrear, estourou o golpe, o golpe militar. Dias Gomes foi vetado, tirado de circulação, então a estreia não aconteceu. Ney, vamos fazer uma breve pausa, mas a gente volta para falar mais sobre a sua veia aí como ator e também sobre o fenômeno que foi secos e molhados, pode ser? Tá certo, vamos. A gente volta já com Neymato Grosso. Estamos de volta para a nossa conversa com Neymato Grosso. Ney, você disse que não tinha consciência da sua sexualidade até os 30 anos, mais ou menos. Foi em Brasília que você descobriu isso, né? É, mas isso foi antes dos 30, né? Antes dos 30. É. Eu tinha 20. Eu tinha, assim, uma percepção da certa atração dos amiguinhos, sabe? Mas eu tinha muito medo daquilo. E aí, mas eu não... Eu até chegava na casa das pessoas, mas eu não fazia nada, eu não tinha vontade de fazer por fazer. Eu tinha o ideal romântico de um dia eu bater o olho em alguém e dizer assim, vai ser assim, vai ser com esse aí, né? E foi assim que aconteceu. Só que foi só isso. Porque eu conheci um... Porque eu morava na casa de um amigo que era filho de um senador e tinha um apartamento imenso e ele alugava dois quartos para ele também não ficar sozinho, né? E eu fui morar com ele. E ele era gay, mas eu... Tudo bem, a vida dele, eu tinha a minha. Ele não me obrigava a nada, não me assediava, né? Então nós convivíamos. Aí um dia, ele me disse assim, eu vou jantar com um amigo que chegou da França. Você não quer ir comigo? Eu disse, vou. Aí quando eu bati o olho, eu disse, vai ser com esse. Mas eu não movi um dedo, tá? Um ano depois, eu estava lá no apartamento do Tonho, gripado na cama. E aí quando eu acordei, ele estava lá no apartamento. Aí ele me disse assim, eu cheguei aqui ontem, de noite com o Tonho, e só não fui no teu quarto porque o Tonho me disse que você estava muito gripado. e eu não quis te incomodar. Eu, para não deixar a peteca cair, eu disse, mas podia ter ido. Aí ele disse, então eu venho hoje, eu comecei a tremer. Comecei a tremer. E cada hora que eu pensava que ele viria, os dentes batiam, né? Mas eu estava determinado que eu ia saber do que se tratava. E foi com ele. Foi com ele. Eu tinha a ilusão de achar que com o homem era diferente de homem com mulher, que não haveria ciúmes, que não haveria possessividade. É tudo igual. É tudo igual. E aí, a primeira vez que eu fui sair com ele, que ele me disse assim, vem cá, meteu a mão na minha calça, assim, tira essa calça que está muito apertada. Ele disse, eu vou tirar. Tá, tirei a primeira vez. Na segunda eu disse, não vou tirar. A terceira eu disse, olha, você já me conheceu usando calça apertada e eu não vou ficar te trocando de calça porque você não quer, né? O ciúme era absurdo. Eu estava no carro com ele, não podia olhar para o lado de fora e dizia assim, já está galinhando, não tinha ninguém na rua. Era um deserto, Brasília. Aí aquilo foi enchendo o meu saco. Aí foi, durou um ano, assim. E aí eu, não quero mais. Aí ele tentou o suicídio. Depois eu soube, ele tinha tentado o suicídio aos 12 anos, só que eu não sabia até então, né? E aí sim, aí ele foi, aí eu chamei a família dele para levar ele de lá, ela foi, ele levaram. três meses depois, bate a campainha da porta e eu abro, tá ele. Eu disse, ué, o que você está fazendo aqui? Eu disse, vim te buscar. Eu disse, me buscar? Está maluco? Me buscar para onde? Não, você vai para São Paulo comigo? Eu disse, eu não. Eu moro em Brasília, meu trabalho em Brasília. O que eu vou fazer em São Paulo atrás de você? está louco? Aí ele teve uma crise lá e tal, mas voltou para São Paulo. Eu acho que eu nunca contei essas histórias assim. Bom, a gente pode dizer que Brasília foi realmente um divisor de águas para você, não, né? Foi, foi. Porque lá você também se descobriu como ator. Em Brasília, eu me aproximei de tudo que me interessava em termos de arte, sabe? Música, teatro, pintura, tudo, tudo que eu queria e que não podia, eu fiz. Bom, e a gente tem alguns depoimentos de algumas pessoas que fizeram parte aí da sua história e a gente vai te mostrar o primeiro. Vamos ver quem é? Vamos ver. Gente, o Ney é uma das maiores paixões da minha vida. Eu conheci o Ney, eu tinha 14 para 15 anos de idade na peça Dom Scott Mulamanca e se eu fui acompanhando o Zé Chupança em São Paulo, foi uma estreia no teatro, o Ney estava chegando de Brasília. 1972. O Ney é um dos maiores artistas da história do Brasil de todos os tempos. Além de ser um artista completo e absurdamente talentoso, ele é uma das pessoas mais maravilhosas, é um dos melhores e maiores seres humanos que eu conheci toda a minha vida. O Ney é amoroso, iluminado, é uma grande estrela, é uma grande alma. Onde ele chega, ele ilumina, ele alegra o coração das pessoas. Nos shows, ele alegra o coração das pessoas. Na vida, ele cuida das pessoas. Eu tenho mesmo admiração e mais, eu tenho uma paixão pelo Ney. Ney, muito obrigada pela tua amizade e eu espero que você tenha muita saúde e uma longa vida. A tua existência justifica a minha. Muito obrigada por existir. Oh, meu amorzinho. Lembro dela com uma criancinha chegando. Sabe, não existia o papel para ela, mas todo o elenco ficou tão apaixonado por essa criaturinha quando ela chegou, que era uma criança que inventaram um papel, inventaram um duende para ela estar na peça. Eu amo a Lucélia. Aí, muitos anos mais tarde, esse seu lado, o ator, seria exercido também no cinema. Mas foi a Ana que me procurou. Ela disse assim, Ney, eu tenho um personagem para você e eu quero que ele tenha esse seu olhar. Eu disse, que olhar? Se você tem um olhar mal, eu disse, Ana, credo. Eu tenho um olhar mal. Você tem um olhar assim que... Eu disse, eu não sei, então você fala o que você quer, eu vou fazer sim. E aí, fui fazer, adorei, adorei fazer cinema. Então, eu assim, eu fiquei apaixonado por cinema, fazer cinema. Fez vários filmes já, né? Já fiz vários e nesse especificamente eu era assim, um irmão incestuoso da Xuxa Lopes. Nós éramos apaixonados um pelo outro, sabe assim? E tinha uma cena, olha que coisa louca. Eu já era cantor, já fiquei na frente de multidões, mas tinha uma cena que era dentro de um fundo de poço que tudo, as coisas da Ana são assim, né? Tudo... E aí, tinha que ficar todo mundo nu dentro daquele poço. Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer uma cena pelado aqui? Sabe? Aí eu olhei para o lado, tinha uma mulher grávida, assim, uma atriz grávida, fazendo um tricô, um crochê, duas, não estava nem aí para o mundo. Eu disse, bom, vou também, né? Eu vou me... Tá, tudo bem, então não é um problema, ninguém vai ficar me reparando. Aí, vou contar uma coisa agora, não sei se eu posso nem falar, senão vocês cortam. Pode. Tinha uma cena que lá no delírio do personagem, a gente se encontrava no fundo desse poço e a gente se abraçava nu. Quando a gente se abraçou, eu fiquei excitado. Aí, eu fiquei numa vergonha. Aí veio alguém rapidamente me jogou uma toalha para eu me enrolar, eu disse, meu Deus, que vexado. uma vergonha que eu fiquei, sabe? Mas eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha, sabe, me encostado em alguém publicamente, assim, na frente de várias pessoas. Nós temos um depoimento aqui para você, mais um, olha só. Neymato Grosso, uma estrela guia, um brilho no meu trabalho em cinema, meu ator muso, e ser você, um gênio da performance, um gênio do canto, o melhor do mundo. É só isso que você é, Ney, o melhor do mundo. Tá, meu querido, te amo muito. Você é um antídoto contra a mesmice e seu trabalho em luz nas trevas, o bandido da luz vermelha, a volta dele, esse filme histórico de Rogério de Ganserla, foi um grande presente. Ele queria você, Neymar, ele queria você. Um grande amor por você, isso, e muita felicidade, viu, meu querido? Um beijo, um beijo de amor mesmo. Minha alma cativa Amo Helena. Toda vez que ela quiser fazer que eu trabalhe com ela, eu trabalho. Olhando ali, você tem um, você tem realmente um olhar bravo, um olhar... É mesmo, nada não, mas ali ele era revoltado, né, o bandido estava revoltado ali, sabe, naquela cena, né, que você fala do, da interrogação, né, ele estava dizendo que ele ia fugir dali. Voltando um pouquinho, lá para trás, você fez a viagem com a Ruth Escobar, foi um espetáculo grandioso, como é que foi? Com o Celso Nunes dirigindo, um espetáculo com 70 atores em cena, uma banda maravilhosa que tocava a trilha ao vivo, banda essa que tocou com a gente no Secos e Molhados, porque eu vim para São Paulo já para fazer o Secos e Molhados, e como não tinha dinheiro na história, eu fazia, eu fiz três peças de teatro, nesse tempo que a gente ensaiou, né. Agora, os Secos e Molhados, né, o convite que você recebeu foi exatamente por causa da sua voz aguda. Sim, porque eles, eles já tinham, já tinha havido um Secos e Molhados com uma mulher, e, e eles queriam refazer o grupo, mas não queriam uma mulher, queriam um homem, e não achavam um homem com a voz. Quem falou de mim para ele foi a Lully, porque a Lully era a única pessoa que me ouvia cantar. E a Lully conheceu o João, tocavam num lugar chamado Curtiço Negro, que nem existe mais, e aí, e aí compuseram o Fala, compuseram o Vira, né, e a Lully voltou para o Rio de Janeiro e me disse assim, olha, Ney, eu conheci uns músicos lá em São Paulo que querem fazer um grupo e que precisam de um homem que tem uma voz aguda. Eu falei de você para eles. Aí, porque isso, tudo a Lully que ficava me instigando a ser cantor, porque eu, na verdade, eu não queria ser cantor, eu queria ser ator, sabe? Aí, sim, ela já morava em Santa Tereza, eu fazia meu artesanato na casa dela, porque eu tinha quintal de terra, que eu podia sujar de cola, de verniz, de tinta, e aí eles foram lá. Você está falando do artesanato, quer dizer, você passou um tempo vivendo do artesanato. Vivi do artesanato. Esse tempo que eu morei em São Paulo, esse tempo que eu morei em São Paulo, ensaiando com Secos e Molhados, eu fazia meu artesanato e fazia peças de teatro, que era como eu ganhava dinheiro. Quando eu ouvi o repertório do Secos e Molhados, eu achei maravilhoso, sabe? Tudo bem, brigamos, nos separamos, mas eu tenho assim, sou grato ter surgido na música brasileira via Secos e Molhados, sabe? Que eu acho que foi uma revolução no Brasil, embora não fosse intenção, né? Nenhum de nós tinha intenção de fazer uma revolução, mas foi uma revolução no Brasil, em termos musicais e comportamentais. Sim, com certeza. Tanto foi que logo na estreia na Casa da Badalação e Tédio foi um estouro, né? Imediato. imediato. No primeiro dia, não tinha público porque ninguém sabia da nossa existência. Então, eu convidei os 70 atores, porque era uma casa pequena, 70 pessoas dentro daquela casinha já era alguém, né? Já era um... Sim, um auê, né? É, é. No segundo dia, nós fomos fazer, porque foi um jornalista ver esse dia, que era do Jornal da Tarde, que era o jornal que bombava, né? Dois dias depois, no dia seguinte, saiu a matéria, ou dois dias depois. E a matéria começava assim, falando de que tinha um grupo novo em São Paulo, chamado Secos e Molhados, com três rapazes, um deles veste uma camiseta que mal lhe cobre o torso, eu disse, ué, foram falar da camiseta? Sim, porque era uma coisa comportamental, já era uma coisa comportamental, ninguém usava uma camisetinha aqui. Eu usava porque eu era ripongo, sabe? E era perseguido pela polícia, na rua, tomava duro toda hora, sabe? Porque era assim, né? E aí, pronto, e aí então os outros começaram a entender que aquela coisa que eu esbocei ali poderia ser atraente, né? Mas antes disso, antes de aceitarem totalmente, me deram dura, que eu não podia, eu não podia fazer aquilo, porque estavam dizendo que nós éramos um grupo de homossexuais, e eu disse assim, vem cá, é muito simples de resolver isso, vocês digam que vocês não são. Pronto. Ah, não, mas não pode, disse, tá bom, então põe outro no meu lugar. Mas aí já era tarde. Já não dava, né? Já não dava mais. Ni, e a maquiagem que você usava também tinha um certo teor aí de uma proteção da sua timidez, né? Não da timidez, da minha privacidade, porque eu ouvia dizer que artista não anda na rua. Eu tinha 31 anos, como é que eu ia perder o direito de andar na rua? Sim. Então, eu andava muito pela liberdade, e via muita foto do teatro Kabuki. Aí eu olhava aquelas fotos, e eu disse assim, que ideia interessante, porque você não vê o rosto dos atores, né? Eu disse assim, eu vou fazer uma coisa não igual, porque eles são maquiagens coloridas, né? Eu fiz preta e branca, mas para tapar o meu rosto propositalmente. E, enquanto durou secos e molhados, eu andava na rua e ninguém sabia que era eu. Mas aí, apesar desse enorme sucesso, o grupo teve curta duração. Sim. Três anos, algo assim, né? É, contando com o tempo de ensaio, com tudo, né? É, três anos. Resumidamente, o que determinou o fim do grupo? Olha, quando, quando nós fomos para o México, isso já, a gente já ia entrar no estúdio para fazer o segundo disco, e nós fomos ao México. Quando nós fomos para o México, o nosso empresário não apareceu. Como é que o empresário não apareceu? Aí, ficamos em cima do João. Cadê? Cadê o Moracido? O Val, cadê o Moracido? Ah, tinha uma desculpa, uma desculpa, uma desculpa. E aí, depois, eles disseram que ele não estava mais, né? Que o pai do João ia entrar para gerir o nosso negócio, que eu não concordava, não concordava. Ele não era do ramo, né? E aí, eu já voltei, quando voltei do México, eu já não estava mais, sabe? Aí, eu fui na gravadora, que era continental, e disse assim, olha, eu quero avisar vocês que eu não estou mais no grupo. Não estou mais no grupo, aí, eles me pediram assim, mas você pode segurar isso até o lançamento do segundo disco? Nós não tínhamos nem gravado o segundo disco. Eu disse, tá, tudo bem. Aí gravamos, e quando acabamos de gravar, estava todo mundo lá, de olho, porque todo mundo achava que aquilo estava para acabar mesmo, né? Aí eu disse, ó, não estou mais dentro do grupo, já saí, meu compromisso era só até hoje, o lançamento do disco, e pronto, já fiquei no Rio de Janeiro, nem voltei para São Paulo. E também tinha uma outra coisa. Antes, no tempo do romantismo, o acerto era assim, todo o dinheiro que entrar será dividido exatamente igual entre os três. só que eu não era compositor. Quando eles perceberam o que um compositor ganha, o romantismo dançou, né? Então, eu disse assim, bom, então eu quero ganhar mais pelo show, porque eu sabia que era aquele maluco ali que chamava atenção, né? Ah, não, mas não pode porque tem que ser, eu disse, tá bom, tá bom, eu vou brigar, vamos brigar para o dinheiro. E aí você partiu para a carreira solo. Sim. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Tá bom, pode ser. A gente volta já com o Neymato Grosso. Estamos de volta com o Persona, hoje conversando com o Neymato Grosso. Ney, dissolvido o grupo secos e molhados, você partiu para a sua carreira individual. Mas você disse que o seu primeiro show solo te deixou um enorme prejuízo? Como é que foi isso? Não, não me deixou um enorme prejuízo. Foi o seguinte, eu conheci um empresário, né? E, para levantar aquele show, ele colocou 500 mil reais, isso era muito dinheiro. Isso era muito dinheiro, sabe? e eu fiz o que eu queria, fiz o show que eu queria, que era aquela coisa, era o homem de Neandertal, que eu estava meio bicho, meio gente, assim. Mas eu, chegou num momento em que eu também não estava satisfeito porque não era exatamente o tipo de pessoa, sabe? Porque ele era assim, ele tinha o dinheiro, ele tinha a coisa, mas não era do ramo, ele era empresário de outra coisa, né? E aí eu quis sair, aí ele disse assim, mas você me deve, eu disse, sim, eu te devo, eu sei, e vou te pagar. Mas não quero mais ter um contrato com você porque, mas eu vou te pagar, não se preocupe. Então eu fiquei um ano trabalhando para pagar ele, mas pagando para me livrar, né? de um contrato que eu acho perfeitamente natural pagar a pessoa que bancou, né? Na última, na última parcela eu fui lá, eu não tinha mais dinheiro, já tinha feito, viajado, porque antigamente era o seguinte, cada show tinha que durar um ano porque você era obrigado a gravar outro disco, era um disco por ano, isso é, eu não, graças a Deus, eu não estou mais preso a isso. Aí falei para ele, não tenho mais, já fiz o ano inteiro, não tenho mais onde ir, não posso fazer porque eu tenho que fazer outro disco, se você quiser ir na minha casa pegar qualquer coisa que tenha lá, você pode pegar, eu não tenho problema, só que eu não tenho mais dinheiro para te pagar. Mas ele liberou, nem quis, nem fez questão. Ney, todo mundo sabe que você gosta de criar figurinos, cria alguns de seus figurinos, os adereços, dirige espetáculos e tem um interesse especial aí pelo desenho de luz, então a gente montou um quadro sobre a iluminação cênica, dá uma olhada. A iluminação cênica é o nome que se dá ao sistema de luzes que iluminam espetáculos teatrais, shows, filmes e programas de TV. Nos primórdios da arte dramática, as tragédias e comédias gregas eram apresentadas apenas durante o dia, aproveitando a luz natural. Com a construção dos primeiros edifícios teatrais no século XV, os artistas e cenários eram iluminados por velas e tochas com todos os riscos e desconfortos decorrentes. Apenas no século XIX, com o advento da energia elétrica e da lâmpada de filamento, a figura do iluminador cênico ganhou sua importância e a luz passou a ser parte fundamental das narrativas dramáticas. A partir daí, com o avanço da tecnologia e a criatividade dos iluminadores, a luz ganhou uma enorme importância nas artes cênicas, criando climas, revelando detalhes, novas dimensões e transições de cena. Quem pode, hoje em dia, imaginar um grande show ou um espetáculo teatral sem uma bela luz que os ilumine e faça os artistas brilharem? É lindo. Criar projetos de luz. A luz é o espírito do acontecimento. Ela que provoca a magia agora. Antigamente, eu não sei como a magia se dava debaixo do sol, mas a luz faz isso. E isso, esse seu gosto de criar projetos de luz, tem a ver com aquele menino que pintava sem parar quando criança? Sim, eu relacionei diretamente uma coisa a outra. Quando eu comecei a fazer luz, eu disse assim, finalmente eu vou estar exercitando aquele lá que gostava de pintar e de desenhar. Bom, a gente tem mais um depoimento para você, Ney, de alguém que com você, com os seus toques de diretor, você ajudou a despontar. Olha só. O Ney é uma mistura explosiva de Carmen Miranda com Mick Jagger e uma coisa animal, uma coisa instintiva, uma coisa meio bicho, meio felino, uma coisa inexplicável e sem paralelos. Dificilmente você vai pensar em alguém que assista uma performance do Ney e diga, ah, eu quero fazer uma coisa mais ou menos assim. É impossível. O Ney abrange um leque musical riquíssimo que vai desde Chorinho, desde os primórdios da MPB até toda a música latina, Fados, por exemplo. O primeiro contato que eu tive com a Amália Rodrigues foi através da versão do Ney de Barco Negro, uma coisa belíssima. E assim, como fã, como espectador, foi atingido, como acredito, todo o Brasil, na cara aos 10 anos de idade, em 73, com o surgimento do Seco Semolhado, o primeiro álbum que foi clássico instantâneo e o Vira que atingiu todas as crianças. Olha, o Ney Mato Grosso é simplesmente um dos maiores performers do mundo em qualquer contexto, em qualquer gênero, em qualquer tempo, em qualquer país. É, Paulzinho, chamo ele de Paul Richard. Paul Richard. Quando a gente trabalhou junto, ele chamava ele de Paul. Mas é, eu fiz o show deles, o primeiro deles. Amigo, eu conheço ele há muito tempo, eu conheci ele quando ele era jornalista de uma revista de som, não sei, não me lembro o nome da revista. Ele foi fazer uma entrevista comigo e aí ele ficou para o fim, ficou por último e aí começamos a conversar. Ele me disse que ele também gostava de música, que tinha uma banda que não era o RPM que veio depois, era uma anterior. Aí depois ele formou, montou o RPM. Então, e aí é nesse momento que você dá uns toques para o surgimento da RPM. Eles eram muito tímidos, assim, sabe, fisicamente. E eu disse assim, para a gente, tira essas camisas. Um calor a gente ensaiando eles vestidos, sabe? Assim, gente, vocês não querem tirar a camisa? Todos aceitaram, menos o pianista. O pianista fechado até aqui. E aí eu fui só envenenando, assim, sabe? Diz assim, ó, você tem uns ombros lindos, vocês são uns gatos lindos, as pessoas vão adorar ver vocês decotados, com o corpo de fora, sabe? E o Paulo tinha uma coisa, ele era muito tímido, ele era assim, meio curvado. Diz assim, primeira coisa, bota esse ombro para trás, fica reto, sabe? Mas ele me ouvia, o Paulo era o que mais me ouvia, né? E virou aquela estrela, né? Pois é. Estrela, que eu tenho o maior orgulho de ter participado da história deles. Ney, você também dirigiu grandes cantores e autores aí da nossa música, inclusive o último show do Cazuza, que foi um show histórico, e eu acho que marcante, né? Para todos, para vocês também. Você podia contar um pouco sobre o caminho que esse show levou, que eu acho que tem muito a ver aí com a tua relação, né? Com o Cazuza. Olha, a gente tem que se lembrar que o Cazuza já estava bem fragilizado pela doença, né? E ele ficou muito enciumado quando eu fiz o Paulo Ricardo. Ah, é? É. Porque ele achava que eu deveria ter feito ele. Então, vou agora abrir um parênteses para contar. A primeira vez que eu vi o Barão, no Teatro Ipanema, estava Ezequiel Neves e eu sentado, sim, sentados os dois. Quando eu vi o Barão, eu fiquei louco. eu disse, Zeca, bota na minha mão, eu sei o que fazer com eles. O Zeca nunca transmitiu nem essa informação para eles. Porque para o Zeca, o Barão era dele, sabe? Ele não quis dividir comigo, né? Então, tá, tudo bem. Aí surgiu o Paulo, na sequência, eu dirigi o Paulo e o Cazuza ficou louco de ciúme. Eu disse, mas, mas aí eu não tenho culpa, né? Já era para ter dirigido o Barão antes, muito antes, né? Aí ele veio me perguntar se eu dirigi a ele, que eu disse, claro, dirijo sim. E eu digo, me mostra tudo que você pretende cantar, tudo que... E organizamos um roteiro. Eu disse, Cazuza, eu vou focar esse trabalho seu, o seu pensamento, que eu acho que é a coisa mais importante, é o que você cria, o que sai da sua cabeça, né? Então, e eu disse para ele, disse assim, olha, você não precisa se mexer, você fica aí nesse meinho, desenhei uma roupa para ele, clarinha, uma calça clara, de linho, uma camisa de seda branca, também bem fininha, e tinha momentos, assim, que eu botava as luzes por trás dele, e a gente via aquele corpinho, franzininho, assim, mas era intencional, sabe? Eu mostrava o corpo dele, ele sabia disso, eu falei para ele que isso ia acontecer. E aí, no último dia, ele disse assim, chegou para mim e disse assim, olha, acabei de fazer uma música, mas não vai caber nesse nosso show. Eu disse, por quê? Me mostra a música. Era o tempo não para, eu disse que você está louco, né, Cazuza, que não vai caber, nós vamos encerrar o show com o tempo não para, porque você está encerrando, abrindo, né, se encerra abrindo uma coisa, você não está fechando, você está abrindo com essa música, né? E foi um prazer enorme fazer o Cazuza, com amor mesmo, sabe? O amor todo voltado para ele, para aquilo, para o trabalho dele. Mais um depoimento de uma pessoa que acompanhou boa parte desse processo todo. Bom, a minha relação com o Ney é longa. Começa eu ainda criança vendo o Circos de Molhados, com aquele impacto todo que teve no Brasil todo e eu já gostava de rock, então já tinha uma música roqueira ali naquele meio também. Depois disso, comecei a acompanhar ele como plateia e eu já um pouquinho mais velho, vendo ele desde a turnê do disco Bandido, eu fui acompanhando ele disco a disco, um pouquinho mais na frente, ele grava para o Dina Ser Feliz, minha e do Cazuza, que acabou se tornando também um grande sucesso do Barão Vermelho, além do sucesso que foi na voz dele e foi importantíssima a gravação dele que abriu para a gente todas as oportunidades de trabalho, de mercado, de plateia e depois disso tivemos também um outro momento de gravação que foi na gravação da música Poema, que é aquele poema que Cazuza fez para a vó dele e que eu fiz a música posteriormente e eu participo inclusive da gravação da música no estúdio junto com o Ney, ficou linda, virou um belo sucesso no repertório dele, mais um, e foi muito bacana isso. Depois disso podemos também pensar em vários momentos onde a gente esteve junto no palco Rock in Rio, vários palcos pelo Brasil todo, é sempre um prazer estar junto com o Ney, a qualquer momento que ele me chame para uma colaboração eu estou pronto, porque é um prazer estar com ele, trabalhando com ele, criando, compondo para ele. Beijo Ney! Beijo Frejá! Amo Frejá também, amo, gosto demais do Frejá. Quando eles se separaram eu não fiquei com lado nenhum, fiquei com os dois, sabe? Todo mundo achava, porque ficava do lado do Cazuza, eu disse, Cazuza, se você está pensando isso pode tirar seu cavalinho da chuva, porque eu gosto tanto do Frejá que eu vou ficar com os dois, não vou ter lado, sabe? Que bom! E Ney, agora a gente tem um último depoimento para te mostrar, que é um desses artistas que cruzam o teu caminho, e aí dá nisso, eu vou deixar ele falar. Bom, falar do Ney para mim é muito difícil, porque além desse artista que todo mundo conhece, todo mundo reverencia, ele é uma pessoa que eu tenho o privilégio de conviver, que é um amigo muito, muito querido, que eu tenho um amor muito profundo, uma pessoa assim que me que ilumina assim, sabe? Não só artisticamente, muitas coisas assim que eu penso, né? Como eu faria, como eu resolveria uma luz, um figurino, uma canção, é uma pessoa que eu acho que abre caminhos mesmo, sabe? Para a gente, para todas as pessoas em volta dele, assim, é um homem sábio, sabe? É sabedoria, assim, se eu fosse definir sabedoria, eu acho que o Ney é uma pessoa que olha para o mundo, consegue se distanciar e consegue entender o fluxo da vida de uma maneira que a gente não entende, que está para além do nosso conhecimento, nem tem esse poder de se distanciar e olhar a vida de uma maneira fluida e que é um olhar da vida, da natureza, do universo, ele tem um olhar distanciado, um olhar de um sábio. Então, isso inspira as pessoas, inspira os artistas e eu sou muito grato por ter ele do nosso lado. meu carro que não quer mais andar essa noite que não quer terminar onde está você meu amor eu preciso de um pouco de calor e vai me ter sempre, Dan, vai me ter sempre. Ney, o nosso tempo está terminando. Está bom. Para a gente encerrar o programa, eu queria só perguntar para você qual é o seu momento de vida hoje? Quem é o Ney Mato Grosso hoje? Olha, eu estou com 81 anos dentro de mim eu não tenho essa idade, eu não sei quanto eu tenho, sabe? Meu corpo está envelhecendo, eu percebo, mas tem uma coisa dentro que não que permanece, é engraçado isso, eu acho que as pessoas elas temem esse pedaço da vida, eu não tenho medo, eu não tenho medo e portanto eu tenho preservado dentro de mim uma coisa que aqui fora está mudando, mas dentro está lá, sabe? Está lá. E não sei nem te dizer o que é, mas não é a criança, não é isso, sabe? Mas é uma coisa que está preservada. e eu aceito também o passar do tempo com naturalidade, eu aceito com naturalidade até a morte, eu não temo a morte, sabe? Eu sou uma pessoa que convive com essa ideia, né? Eu não consigo acreditar que a gente vem aqui e vive assim, 50, 60 anos, 70, 80, seja lá o que for, e aí apaga e não sobra nada, eu não posso, não aceito isso, eu não consigo entender, não consigo aceitar essa ideia, né? Eu acho que alguma coisa se transforma, mas eu não sei no que, mas não se perde, não se perde. Que lindo, Ney, obrigada, obrigada pela sua presença, obrigada por tudo que você faz, não só pelo meio artístico, mas por nós como seres humanos, é sempre uma lição de vida, obrigada mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, Ney, foi realmente muito boa a nossa conversa. Que bom. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora e até a próxima semana. A gente se vê no próximo domingo. Só gente linda, né? Só gente linda. Eu estou emocionada também, eu preciso dizer. Obrigada, Ney, obrigada. 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 Obrigada.